Amigos e minhas amigas, companheiras e companheiros, quero novamente falar com vocês sobre o processo de prévias do nosso partido para a escolha do próximo candidato a prefeito ou a prefeita para disputar as eleições de São Paulo. Serão eleições muito importantes, porque nós vamos definir aqui a principal cidade do nosso país, tanto do ponto de vista populacional como econômico e cultural. Nós já sabemos que Bolsonaro, Covas e Dória querem, no fundamental, aumentar a exploração dos mais pobres e a riqueza dos mais ricos. E é por isso que nós precisamos nos contrapor num programa muito forte para enfrentar esse governo. Nós vivemos uma verdadeira tragédia em nossa cidade com mais de um milhão de desempregados, sem dizer aquelas pessoas que hoje trabalham como entregadores através de motocicletas, de bicicletas ou pessoas especializadas que se transformaram em motoristas de aplicativos. Nós precisamos superar isso. Precisamos superar também a questão da saúde pública, que é um problema eterno na nossa cidade. As pessoas têm muita dificuldade de atendimento. Na área da educação, o problema das creches é permanente, sem dizer da questão da qualidade do ensino, que vai piorando o dia a dia. Nós precisamos superar isso. Precisamos superar a falta de segurança pública com medidas que incentivem o lazer para a nossa juventude, a cultura, o esporte, como atividades que agregam, que superam a violência. Além disso, São Paulo vive um problema ambiental cada vez mais grave. Nós tivemos uma seca prolongada que pode voltar a se repetir. E temos problemas ambientais permanentes, como a má qualidade do ar, que aumenta as doenças respiratórias e a falta de saneamento, que aumentam as doenças das nossas crianças. Só que quem paga imposto é o pobre. Os ricos pagam muito pouco. Nós precisamos inverter isso. Fazer com que os bilionários dessa cidade, as grandes redes de comércio, as grandes redes de transporte, os especuladores imobiliários, contribuam mais para superar os problemas da falta de habitação, da saúde, da educação. O PT é um partido que tem uma militância muito forte, muito importante. Nós precisamos resgatar essa militância. E é por isso que nós insistimos em fazer os debates. E que todos participem dos debates. Mas nós queremos na nossa pré-campanha organizar núcleos de apoio em cada diretório e em cada setorial. E também queremos que haja transparência nas finanças da pré-campanha. É por isso que nós queremos que se abram espaços para a contribuição dos militantes e também para que haja divulgação desses gastos. Vamos propor isso ao Diretório Municipal. Se todos os candidatos acreditarem na militância, como eu acredito, nós vamos ter um processo de prévias que vai reforçar a nossa unidade interna e escolher o melhor candidato. E vamos também ter condições de fortalecer o campo popular e democrático para derrotar aqui em São Paulo o bolsonarismo da extrema direita à direita extrema de Covas e Dória. E constituir um processo que nos leve de volta ao governo federal em 2022. Nós precisamos construir esse processo para ter de volta um Brasil com um governo popular, democrático, na luta por um país socialmente justo e igualitário. Participe da nossa campanha. Clique no link abaixo e entre em contato com a gente. e entre em contato com a gente.